As mais recentes projeções do IBGE mostram que a população brasileira está passando por um envelhecimento acelerado. Enquanto o número de nascimentos está diminuindo, a expectativa de vida continua a crescer. Isso significa que a cada ano o Brasil terá uma proporção maior de idosos e uma menor de jovens. Com essa inversão na pirâmide etária, serão cada vez menos trabalhadores ativos contribuindo para o sistema previdenciário, enquanto o número de aposentados cresce. De 2000 a 2023, a taxa de fecundidade do país recusou de 2,32 para 1,57 filho por mulher. O número de nascimentos por ano recuou de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022 e deve cair para 1,5 milhão em 2070. Já a esperança de vida ao nascer subiu de 71 anos em 2000 para 76 anos em 2023 e deve chegar aos 83 anos em 2070. E de 2000 a 2023, a proporção de idosos, pessoas com 60 anos ou mais na população brasileira quase duplicou, subindo de pouco mais de 8% para mais de 15%. Com isso, em 2070, cerca de 37% dos habitantes do país serão idosos. Como resultados dessas projeções de população, partindo de 2000 até 2070, você vai ter um envelhecimento progressivo dessa pirâmide etária, sempre com uma base da pirâmide mais estreita do que o ano anterior, devido à redução dos nascimentos, como eu já falei. E o Brasil continuará crescendo a taxas cada vez menores até o ano de 2041. No ano de 2042, a gente prevê uma inflexão nesse crescimento, a gente começa a decrescer a população um pouquinho a cada ano também. Então a gente chega num máximo de 220 milhões, 425 mil pessoas no ano de 2041 e depois a gente vai reduzindo lentamente a nossa população. Esse cenário gera preocupações sobre a sustentabilidade do sistema de previdência social. Atualmente, a aposentadoria dos brasileiros é financiada por meio das contribuições dos trabalhadores ativos. No entanto, com menos jovens no mercado de trabalho e mais pessoas aposentadas, o sistema pode enfrentar dificuldades para garantir benefícios adequados. Este economista explica que se não houver uma reforma ou ajuste significativo no sistema previdenciário oficial, vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir lidar com o desequilíbrio. No caso da pessoa, ela vai saber o quanto ela contribui para a previdência e o quanto ela vai ter de aposentadoria. O que ocorre? Que anteriormente, anos atrás, o que a previdência do governo gerava era o suficiente para você manter o seu nível de vida, a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida. Hoje, e já não é de hoje, já faz um bom tempo, você acaba se aposentando e ter que complementar esse valor da previdência oficial com outras fontes de renda, se o desejo for manter o padrão de vida. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa tem que se preparar ao longo da vida para ter essa renda lá no final da sua vida, quando você se aposentar. E aí, haverá o que? O complemento. Uma parte é você que trabalhou para ter e a outra é a sua contribuição, não que você não tenha trabalhado, mas a sua contribuição e a contribuição previdenciária oficial. Então, se outra hora ela era única e suficiente, hoje ela já não pode mais ser única porque ela não é suficiente. Diante disso, jovens trabalhadores devem estar cada vez mais atentos ao planejamento financeiro para a aposentadoria. É importante começar a poupar e investir cedo para garantir um futuro financeiro estável. Quanto mais cedo começarem a planejar, mais preparados estarão para enfrentar possíveis desafios futuros. E o que acaba acontecendo com os jovens? Esse processo e esse pensar na aposentadoria está tão distante, está tão longe, que ele não sente isso de forma palpável. Por quê? Porque ele tem outros objetivos à frente a serem conquistados. Por exemplo, comprar o telefone da moda, comprar o carro, casar, ter os filhos, enfim. Mas o brasileiro tem uma sistemática de pensar que deveria ser revista, que é a seguinte. Ele tem o salário dele, aí ele gasta, 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 gasta e vê o que acontece no final do mês. Invariavelmente, se ele não tem o controle dos gastos, fica negativo. Nós deveríamos mudar essa cultura. A cultura seria, eu ganho mil, já separo cem para o meu investimento de renda futura e aí eu tenho que me adequar a viver com 900. É fundamental que todos os brasileiros estejam cientes da importância de suas contribuições e do impacto das mudanças demográficas no sistema. Principalmente quem está no seu primeiro emprego formal, como o Richard, que conseguiu uma oportunidade de trabalho nesta corretora de seguros em São José dos Campos e além da carteira assinada, tem benefícios que farão toda a diferença em situações de emergência. Acho que cedo não é, porque a gente precisa sempre pensar no futuro justo para ter essa segurança, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É sim algo que eu penso, mas ainda não é algo que eu esteja fazendo para alcançar isso. Eu sempre penso, lógico, em ter minhas economias, em guardar o meu dinheiro para eu ter essa segurança, mas aposentadoria não é algo que eu esteja pensando ainda agora, até porque eu comecei há pouco tempo. Mas é sim algo que eu pretendo pensar futuramente, com certeza. Há um tempo atrás a gente não pensava muito sobre isso. Meu pai mais que pensa e ele conversa bastante comigo, então hoje eu tenho mais essa orientação e agora sim eu estou pensando mais nisso, mas há um tempo atrás não tinha zero.